Cadê você, Cláudice? Aqui, ó. Tá escondido aí, né? M228. M2? Que questão que é? Senhor Cláudice... Quanto? Começa pela 17. 17, vamos ver. Vamos pra frente, a terceira, na roda pra trás. Na figura 3. Deixa eu pegar a figura... Essa figura é meio complicada, hein? Vê se escondendo as bocas, tudo no chute. Ah, mas não dá, né, pô? No chute, você vai virar jogador de futebol, e não especialista em análise de efeito e projeto. Tá difícil, tá difícil pra virar analista. Ah, mas vai. Ixi, mas vai. Tudo é possível ao quê? Eu sei, né, Marinho? Ah, você sabe? Ah, que bom. Ainda bem que você sabe. Tudo é possível ao que crê. Ao que crê e ó, se posiciona, estuda. Vamos lá. Eu tô aqui tentando. Você viu como você tá tocando viola maravilhosamente? Então, é... Isso aqui é mais fácil que viola, meu. Ah, é nada. Então, vamos lá. Aqui você tem uma variação senoidal, certo? Isso. Pode ser rede elétrica, etc. Aí, o que que acontece? Você tá induzindo pra cá a variação senoidal. Então, em relação a essa referência aqui, você tá tendo duas variações aqui, ó. Só hora fica positivo. É, eu sei. Ah, você sabe? Sim. A minha confusão mais é aqui nas cargas aí. Na carga? Então, é como descifrar um do outro, qual que vai viver, qual que vai crescer. Então, vamos lá. Vamos fazer... Pra ver o que que dá. Quando aqui fica positivo... Aqui, na verdade, tá subentendido, não tá mostrando, mas é como se existisse um resistor ligado a esse ponto, tá vendo? Que tá ligado aqui, tá vendo? Ó. Então, ó lá. Positivo faz esse caminho, ó. Ó. Olha. 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 Ah, e termina aqui, ó. Negativo, positivo. Ah, sim. Sabe? Termina aqui, certo? A gente faz aqui, ó. Quando acontece isso, eu tenho na saída uma senoide. Mas calma que não vai aparecer senoide porque já tem capacitor. Mas eu vou primeiro... Esquece. Faz de conta que não tem capacitor, tá? Por enquanto. Por enquanto. Então, sai isso aqui. Legal? Sim. Ó. Positivo. Legal. Aí, zerou. Zerou. Só que agora, inverte. Tá vendo? Inverteu? Tá. Positivo agora aqui, não vai pra cá. Ele com que vem pra cá. Segue a flecha do diodo. Isso. Segue a flecha do diodo, passa pra cá. E olha só. Ó, 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 ó. Negativo. Por que esses pontos aí não são interligados? Não. Tudo aqui é interligado, ó. Ah, mas não. Podia estar ligado aí pra gente ver. Ligado. Pronto. Deixa eu ligar pra você ver. Pronto. Agora eu liguei. Tá vendo? Listo. Pronto. Já tá ligado. Legal. Então, se o positivo veio, passou aqui pela carga e voltou por aqui, eu tenho de novo isso aqui. Positivo também. Positivo também. Positivo em cima de quem? Essas coisas aqui. Só que agora os capacitores, o que que vão fazer? O capacitor vai manter uma carga. Olha lá. Isso aqui já não é mais, não existe. É dessa parte que eu tô me perdendo. Olha o que tá saindo. Eu só vou deixar um tracejado pra você saber o que era antes. Tá vendo? Olha o que fez. Legal, né? Só que o que que acontece? Você conseguiu entender que agora o real, o real, o real que eu tenho é isso aqui, ó. É o real Ripple, né? É. É uma pequena variação que é chamada de Ripple. Isso mesmo. Essa pequena... Só que eu vou incrementar aqui um pouco o Ripple pra você entender melhor. Tá vendo que eu aumentei ele? Olha lá, aumentei ele. O Ripple aplica e faz que põe os capacitores. Exatamente. Ela é a variação. Quando eu coloco... Fica uma variação. Se eu tirar os capacitores, fica a variação. Não, tem Ripple. Tem essa baita de uma variação. Se eu tirar os capacitores, fica assim, ó. Fica grande, né? É, fica bem grande. Aí eu coloco um capacitor pequeno, fica assim. Pequeno de quê? De valor? É, pequeno de valor. Olha lá como fica. Se eu aumento o valor do capacitor, fica assim. Assim. Começa a diminuir o Ripple. Mas pra que eu tenho dois aqui? Vamos ver. Você viu que eu tenho essa variação aqui, ó. Essa variação lá aqui. Só que aí depois eu tenho um indutor. O que o indutor faz? Toda variação o indutor tende a bloquear. E deixar passar praticamente tensão contínua. Então, aqui na saída, eu vou ter praticamente... Aqui, ó. Depois, aqui, eu vou ter quase Ripple nenhum. Quase uma contínua. Tá vendo? Aqui eu tenho uma grande variação. Mas depois, aqui, eu tenho quase variação nenhuma. Mas aí você nem fez pergunta da questão. Qual é a questão que você quer saber? Meu problema é mais na questão. Até aí eu entendo, sei. Mas entendo bem como você explica aí. Mas na hora de fazer a questão, eu não consigo saber qual que... Então, vem aí a questão. Como é que é? Dezessete. Pode falar. No circuito da figura três. Podemos ver que há um filtro chamado de pi. Podemos dizer que há amplitude no... Dizer que há amplitude no índice da saída em relação à entrada. Aqui é a entrada do filtro pi. Aqui é a saída do filtro pi. Então, o ripple na saída do filtro pi será menor ou quase nada em relação à entrada. Olha o ripple aqui da entrada. Olha o ripple da saída. Quase não se vê variação. Então, aí quer dizer que ele... Vai ajudar na filtragem. Aqui pergunta se ele diminui, se ele aumenta, se ele dobra. Diminui na saída. Diminui. Na saída, diminui. É. É. É complicado esse negócio dele, né? É. Muita coisa para aumentar a língua. Irmão, você aprendeu viola, isso vai ser fácil. Você vai tirar de letra. Vamos ver a 23. Eu tentei aprender viola, não consegui. Eu só canto mal. E ainda mal sei viola. Olha só, aprendi eletrônica, pô. Você já sabe a viola, então é... Qual que é agora? 23. Então, vamos lá. Você vai tirar aqui para a Navaí? É, para a Navaí. Por meio de um triângulo aqui. Para a Navaí, um arame... Está caindo uma água. Olha. Aqui está caindo uma água. Está dando churisteiro. Então, vamos lá. Olha só esse rolo aqui. Eu vou até... Bom. Olha o que vai acontecer. Nós vamos começar a análise quando a tensão aqui fica abaixo da referência. Você tem que entender aqui, que essa tensão aqui sobe acima desse ponto. Porque aqui, olha, é a referência. Zero. Então, aqui, olha, sobe acima da referência e depois cai abaixo da referência. Vamos colocar números. Vamos colocar isso aqui como se fossem 10 volts positivos e 10 volts negativos. Tá? Quando vai para... O primeiro 10 volts, o capacitor vai acoplar aqui para frente e até esquece o resultado. Mas o legal... Por que eu estou falando isso? Porque vai dar uma tensão que depois vai mudar. Quando ficar menos 10 aqui, olha... Você concorda que aqui sendo menos 10 e aqui sendo zero, aqui está mais positivo que o menos 10? Concorda sim ou não? Eu tenho que concordar, mas eu não tenho a referência. Como não? Zero, olha. Zero volts. Tem um diodo, olha. Tem um diodo. Aí eu tenho um capacitor. Aqui tem... Aqui não está menos 10? Tá. Aqui não tem um capacitor? Esquece aquele resistor. Não tem um capacitor? Não tem esse diodo? Olha como ele está ligando, olha. Então, aqui é positivo em relação a esse ponto. Ah, zero é positivo? Não. Zero é zero. Mas o zero é mais positivo de menos 10. E aí o que ele faz? Vai carregar o capacitor. Ele tem ponta cabeça lá do outro. Olha lá. Ó. Vai carregar o capacitor. Com quanto? Você entrou zero e tem menos 10? Ele carregou com 10 volts. Então, ele está ficando perdido. Ele mistura tudo. Por quê? Ah, por volta eu acho que é 20. Vai vir a 10. Pois é, eu acho que é 10. Calma, calma. Calma. Aqui é 10 menos 10. Aqui é 20 volts. Fico a pica. 10 menos 10. 10 menos 10. Aqui é 20 volts. Mas não importa. Estamos lá vendo menos 10. Carregou o capacitor. Ele carregou com 10 exatamente? Não. Tem um diodo. Então, é 9,4. Mas a gente arredonda para 10. Para ficar um cálculo arredondado. Legal. Olha só. Ele aqui foi para menos 10. E o capacitor se carregou com praticamente 10 volts. Claudecir. Agora, vamos dizer que eu não deixo esse capacitor se descarregar. Se eu colocar zero aqui, zero, e ele tem uma carga de 10, você concorda que esse ponto aqui, ele passa a ter mais 10 volts positivo? Porque agora eu tirei de menos 10 e fui para zero. Como ele tem 10 volts, se aqui tem zero, aqui vai para mais 10. Ah, é? Então, peraí, 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 peraí. Então, quando aqui for para zero e ficar igual à entrada, o capacitor está carregado com 10. Então, ele vai jogar esses 10 para cá. Então, esse ponto aqui na saída passa a ter 10 volts. Eu vou falar o que vai acontecer. Olha só. Passa a ter 10 volts. É só isso? Não. Depois, eu vou para mais 10. Mais 10. Mais 10. Esse 10 dá quanto? Para 20. Olha, foi para 10 e chegou em 20. Na saída. Mas ele passa a 20 quando ele faz o outro pico daí. Isso. Só que aí volta a zero. Se voltar a zero aqui, continua com 10. Aqui vai dar 10 de novo. Aí, quando for de novo para menos 10, aí o capacitor volta a carregar. Aqui vai dar zero. E o capacitor, e o de ouro volta, a menos 10, zero, e volta a carregar o capacitor. Então, olha o que vai acontecer com a forma de onda. Vai variar de zero a 20. Que legal! Mas já tem 20 volts pico a pico. É, passou para cá. Só que agora, ela está acima do zero. Olha que legal. Zero da massa. Zero. Tá. 10, 20, 10, zero. 10, 20, 10, zero. Esse zero que você fala, é da massa, então. É, da referência aqui, massa. E aí, cada subida que ele dá, ele sobe 10. Eu achei que ele subia 10 e caia 10. Hã? Como é que é? No caso, eu achava que ele subia 10 e caia 10. Onde? Ali onde você está fazendo a onda. Do linha para 20, né? Aqui, sim. Subiu 10 positivos, foi para zero, caiu para menos 10. Subiu 10 positivos, zero, menos 10. Zero. Aqui, sim. Só que aqui, por causa da carga do capacitor, agora você tem 0, 20, 0, 20. Então, olha, cuidado aqui. Aqui não é 20, aqui é 19,4. E aqui não é zero, aqui é menos 0,6. Por que mais menos 0,6? Porque quando aqui vai para menos 10, e aqui é zero, o diurno está polarizado. Então, aqui a tensão é um pouquinho mais negativa. Menos 0,6. Está carregando o capacitor. Menos 0,6. Então, na verdade, o 20 volts pico a pico, ele está menos 0,6 a 19,4. O que dá 20 volts pico a pico? Fácil, né? É difícil a dimensionar depois lá, né? Então, meu, o Claudecir, quinta-feira, marca de novo, meu. Tira as dúvidas, aproveita. É, eu quero tirar dos traços e tutores. Uma das coisas mais necessárias era que isso aí, né? Não há nada de efeito, né? É. Interpretação de ondas, Claudecir. O pessoal pensa... Ah, não! Comprei um osciloscópio, minha vida está feita. Está feita nada. Se a pessoa não souber a interpretação de forma de onda... Eu tenho um osciloscópio que nunca nem liguei para mexer, porque eu não sei mexer nem. É, ligar, você precisa ligar. Tentar verificar se você precisa, porque... Utilizar o osciloscópio é ligar e colocar a forma de onda. Interpretar é outra história. Mas, pelo menos, é ligar e começar a ver alguma coisa, né? Eu já fiz um curso disso aí, já. Olha aqui, como você fala, né? Você paga o curso lá todo dia. Você assistiu os vídeos todos. Depois você esquece tudo. Pouca coisa você gosta. É uma relação, quase que assim, né? Agora você está fazendo a formação mesmo. A formação. E já vou te avisar, não desanima, porque quando eu estava com nove anos de estudo de eletrônica nesse, nessa coisa aqui, eu tinha uma interpretação bem ainda ruim, entendeu? Com nove anos de eletrônica. Então, não se preocupa, não. Quantos anos você tem de eletrônica, Cláudio? Eu mesmo, eu já tenho mais de 30 anos. Tá. E o que você vê desde o módulo 1 até agora? Apesar que ainda é um módulo... Você está em que aula? Dois. Não. Na aula sete. Ainda não chegou nem no meio do módulo 2. Você está pegando essa parte bem difícil, tá? Que é fotonforma de onda da rede. Então, você está aí com um módulo e ainda não chegou nem no meio, nem no meio. Com módulo e meio, quase. Já deu bastante diferença em relação a conhecimentos, análise, etc., ou não? Ah, conhecimento já mudou, né? História. Tá vendo? Olha só. Não tem que penalizar nada ainda. Mas, conhecimento, eu já peguei bastante coisa. Então, logo, logo já junta os circuitos todos. Mas vai... Eu não conseguia nem... Eu não conseguia nem... Nem me citar qual que era o anodo, qual que era o 14, 28. Agora eu já estou conseguindo. Que bom. Só com essa aula. É isso aí. Eu estava tudo... Eu estava marcado pela risquinha lá, só porque era o positivo e pronto. Não. A risquinha não é positivo. A risquinha é o negativo. A risquinha você tem que estar ligado, né? É. A risquinha está no... Para a tensão mais baixa, é. Exatamente. É o anodo, do outro lado, é que recebe o positivo no catodo, apesar que o catodo está ligado ao positivo das fontes. Não é mais? É isso aí. Queria mais alguma coisa? Vamos aí. Vamos para frente. Vamos? Eu quero ver a 27 aí. Ah, 27. Esse dá... Acho que eu nem vou... Acho que eu vou usar esse aqui mesmo, para te explicar o outro. Não tem muita diferença, né? Tem. Quer ver? Olha que legal. Está vendo? É esse aqui. Deixa eu tirar esse... Deixa eu só tirar esse... Essas explicações têm todas lá na costilha, né? Tem. Então, assim, todos esses... Todos esses... Esquerdo aí, ó. Que não colocou aí. É, sim. Agora, claro, a aula de reforço, eu tiro a sua dúvida especificamente, né? É. Olha aqui, ó. Você lembra? Você... Eu vou tirar a aula duas vezes. Tem jeito, sim. Ó, você lembra que deu... Você lembra que deu... Você lembra que aqui... Deu isso aqui? Ah. Sim? Lembra? Sim. Só que agora eu vou colocar um diodo aqui. E um capacitor aqui. O que vai acontecer agora, ó. A tensão veio de menos 0,6. Menos 0,6. Sobe o diodo. Aí, quando sobe aqui, sobe aqui, sobe, sobe o diodo, ó. Vai carregando esse capacitor. Vai até 19,4. Aí, esse capacitor, ó, se carrega com 19,4. Aí, quando cai a tensão aqui de novo, cai de novo e aqui cai também, o diodo corta e eu mantenho a tensão de carga. Onde é que legal? Aí, eu fico com uma tensão positiva, Claudecira. Olha que legal. Bem positiva, dobradora. Ou seja, aqui entrou 20 volts pico a pico, só que é mais 10, menos 10. Mais 10, menos 10. Aqui saiu, pego de zero até 20. Aí, eu carreguei esse capacitor com 20. Ou quase isso, 19,4. Aqui continua tendo aquela variação, hein. Aqui, ó. Só que aqui, depois desse diodo, já vira uma contínua de tensão alta. Viu? E essa contínua vai de 0,6 a 20? Não, é uma contínua praticamente de 20. Aqui sim, aqui sim é que vai de 0,6 a 20. Aqui. Mas, quando a tensão vai subindo, esse diodo vai carregando, esse capacitor. E aí, quando começa a cair, aqui não cai mais, Claudecira. Claudecira, não cai mais. Aqui mantém 20. Então, mantém lá perto de 20. Entendi. Mas aí, para ele dar 40 aqui no final, tem que ser 20 lá também no começo? Ah, pera, pera, pera. Para dar 40 aqui no final, aqui tem que ser mais 20 e menos 20. Ah, tá. 40 voltas pico a pico. Aí, você consegue os 40 aqui. Descer contínua. Então, ele só consegue os 40 aí se for, se tivesse dois diodos. Isso, dois diodos da forma que... Mas só um, ele não consegue? Hã? Não, só um. Só um, eu vou conseguir essa variação até 40. Mas é uma variação aqui, sem esse diodo. É contínua, né? É uma variação. Não, é uma contínua, mas é uma variação. Quando eu coloco esse diodo e esse capacitor, aí o pico, eu integro aqui no capacitor e aí fica uma contínua de 40. Ah, tá. Mas aqui tem que vir maior, né? Para poder chegar aqui, 40. Tem que ir mais a vala de recorso lá e repetir. Deve pegar tudo. Deve a 27 aqui que deu o resultado. 27? É, porque ele pediu... Está pedindo ali na figura 6 o dobrador de meia onda. Está doar de uma entrada de 40. Peraí, peraí. No circuito da figura 6 o dobrador de meia onda, podemos dizer que quando... Tá. Que quando houver corrente circulante por D2... Por D2... Ó, quando... Peraí. Quando houver... Ó, quando houver corrente circulando por D2, é porque aqui a tensão está alta, concorda? Se essa está alta, não tem corrente no D1. O D1 só tem corrente quando a tensão aqui vai para negativo. Aí ele carrega o capacitor. Mas quando a tensão sobe, 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 ele é cortado. Então, enquanto tem corrente aqui, não tem corrente aqui. Acho que você viu aí a 26, né? Não sei. É, deve ser. Tá. A vida a vida aumenta, ele não... Não passa corrente aí quando o D2... Isso. O D2, né? Acabou nosso tempo, hein? 32 minutos já. Está, mas passa rápido, hein? Você vai fazer mais aula ainda? Não, mas não dá. Eu tenho tempo exato, porque isso aqui é tudo cronometrado. É... Marca... Marca quinta, homem. Vou marcar. Isso, é isso aí. Quinta a gente continua, tá bom? Agora. É isso aí, Caldeci. Que pena que estamos em cima da hora, não vai ter nem viola. Putz. É, hoje foi. A aula foi. Estou de lado. É, rapaz. É isso aí. Grande abraço. Tudo bom. Até mais, boa noite. Vou marcar lá a aula. Pode marcar. E aí, gostou desse vídeo? Sabia que leva de 10 a 15 anos para um estudante aplicado se tornar um especialista em análise de defeitos e projetos? E daqueles que começam a estudar, poucos conseguem chegar lá. Isso se deve ao ensino convencional de eletrônica, que é voltado a cálculos mentais complexos e sem nenhuma preparação para análise de defeitos. Estudando na CTA, você poderá obter a condição de especialista entre 8 a 16 meses, a partir de um treinamento intensivo com uma lógica simples e objetiva, aplicada à eletrônica. E especificamente, nesta aula, você acompanhou e pôde notar que nossos estudantes trabalham com a ferramenta PBL, Problem Based Learning, ou aprendizado baseado em problemas ou defeitos, o que aumenta consideravelmente o interesse e resultado dos envolvidos. E a CTA foi a primeira no mundo a introduzir essa técnica na área de eletrônica já em 1985. Também, você deve ter notado que essas aulas de reforço são baseadas nos exercícios dos blocos, onde há milhares de questionamentos que configuram a ferramenta RBL, Repetition Based Learning, ou aprendizado baseado em repetição, que lhe garante aproveitamento médio de 95%. Esta ferramenta de retenção das informações foi introduzida no ano de 2002 e até hoje somos a única escola a aplicar o sistema. Além de diferenciais tão grandes, a CTA direciona seus estudantes para o mercado de trabalho através dos rankings de módulos, quando enviam as questões respondidas dos blocos, ou no ranking geral, quando fazem as avaliações finais de cada módulo. Desta forma, centenas de empresas ficam monitorando seus possíveis colaboradores, tornando o ranking da escola CTA Eletrônica o maior portal de empregos da área. Mas caso nosso estudante esteja longe dos maiores centros onde essas grandes empresas estão, ainda terá o programa Change to Success, onde a CTA intermedia o contato do estudante de grande performance que está em uma cidade pequena com uma empresa localizada em grandes centros. E se você já é empreendedor, os rankings te abrem novas perspectivas de negócios e parcerias, o que pode ampliar ainda mais sua área de atuação e promover ganhos ainda maiores. E já pensou estar preparado e ser um dos melhores nas Olimpíadas de análise de defeitos que ocorrem de seis em seis meses? Enfim, a CTA Eletrônica possui um ensino único no mundo e acessível a você em língua portuguesa. Então não perca mais tempo. Vem para a CTA Eletrônica, o ensino definitivo!